Alô! Família, tudo bem pra vocês? O cabelinho assim, meio bagunçadinho, eu não sequei ele, eu deixei ele secando naturalmente, sabe? Não passei secador, aí ele fica desse jeito, mas se tiver atrapalhando eu posso melhorar, tá ligado? Vocês ficarem com muitos problemas em relação a isso, ó, gorro, eu vou entender que tá tudo bem pra vocês por enquanto, tá? Vamos seguir? Vamos falar de outro assunto sem secar a bela? Vamos pular então pro assunto de banner, do subreddit, que a gente tava tentando trocar, né, no episódio anterior, e hoje chegou o dia Vamos trocar, vamos colocar aquela arte do Sunny, né? Acho que foi Sunny, eu pedi pra ele refazer aqui as resoluções da imagem e ele fez, alterou o formato no caso Aqui, ó Vocês vão falar até de que bosta eu vou falar, gente Mano, é bosta o quê? Para de falar mal, tá lindo, só ficou um pouquinho embaçado aqui, né? Não tá com a melhor qualidade de todas, a gente precisa resolver isso um dia Então, vou lhes convido, né? Existe essa frase no português? Vou convidar vocês de novo a fazer um banner pra cá, se quiserem, né? Mas se tiver achando que tá tudo ok, só segue, só continua usando o subreddit que já tá tudo bom Vambora, vamos entender o que tá acontecendo aqui essa semana O menino tá bem, kkk, quer ver? Alguém provavelmente quebrando um osso do corpo, vamos ver Lucas no seu apartamento novo? Por quê? Ai, meu Deus do céu, mano, meu Deus Logo o primeiro meme com uma quase morte Não Esse cara aqui deve ter sofrido mais, mano Olha aí a Siri Pera aí, Siri, eu tô falando de quase morte, não tô falando de você Inclusive, ó o narizinho como é que já tá Tá de boa já, mano Já cicatrizou, fez a casquinha e saiu automaticamente Tô vivo, tô bem Meu Deus, que lindo Tá aí, ó Tá vendo? Dei dicas pra vocês de cadernos, né? Estampas de materiais escolares aí pra volta às aulas E vocês foram lá e realmente fizeram Olha que coisa linda Quem fez isso? Puzzle Headed Tamo junto Eu quero ver a reação da galera quando vê essa estampa do caderno Provavelmente você vai ganhar mais três níveis de moral, tá? Na sua escola Queria ter um do Ted careca Não, deixa pra lá Sai daqui, vai Chame seus advogados, Ted Deixa eu ver O tipo de pessoa quer ver essas coisas na internet? Pois é, começa por aí, né? Quem é que quer ficar vendo o pé dos outros? O pé é delicado E daí... Mas eu sinto um pouco de atração Eu sabia que em algum momento isso ia voltar, tá ligado? E eu teria que me explicar Vamos lá Atração por pés Não é nada doentio É isso que eu quero que vocês entendam Só que não é algo também que passa despercebido Com pessoas que eu me relaciono, tá ligado? É basicamente isso Não vou ficar olhando pro seu pé de forma aleatória no metrô Não Se tem pessoas que eu estou aqui de forma um pouco mais... Não gosto de pé feio Pronto Resumidamente Óbvio, né? Quem é que gosta também? Nossa, eu adoro o pé feio Enfim Eu tô dentro dos paradigmas normais da sociedade Espero E vamos mudar de assunto Porque eu sou especialista em me complicar em assuntos que nem havia necessidade Primeiro dia morando sozinho Meu Deus do céu Isso é uma torta? Também tá Eita O que é isso? Meu Deus, mano Acho que eu nunca fiz uma comida assim, mano Tão dura desse jeito Que isso? Bota uma aguinha aqui, mano E põe no micro-ondas, né? Pra dar uma amolecida Não adianta falar que sou eu morando sozinho pela primeira vez Eu jamais faria uma comida dessa No meu novo apartamento eu devo fazer alguns vídeos cozinhando lá também Que agora vai ter espaço e vai ter forno Mas isso não é uma promessa, tá bom? Ó Bati três vezes na boca Só soltei assim, ó Mas nada que mostrasse as minhas partes Mas outras coisas estranhas Peque de co... Cotovelo Cotovelo Lucas merece respeito Eu mereço mesmo, tá? Deixa eu ver se isso daqui é uma ironiazinha Chorei Porque poucos sabem a dor Só eu e Deus Tá ligado? A dor que eu senti E detalhe, tava esperando uma visita ainda, mano Visita chegou aqui, ó E o nariz sangrando Falei, você me desculpa Mas a culpada foi você Tá ligado? Porque eu tava aqui de boa Você chegou E eu, na adrenalina de abrir aqui, ó De atender o interfone Fui lá e bati Ainda culpei a pessoa pra me sentir menos burro A parede vendo que o Lucas tá falando que a culpa é dela Você colocou duas vezes a palavra dela Ah tá Dela, dele, ter quase perdido o nariz batendo nela Mas eu vou falar um negócio A culpa é dela, sim Porque eu tava de boa Sozinho no apartamento E eu fui agredido Agora Ninguém quer acreditar na pessoa que sofre, né? É sempre no abusador É sempre no agressor A sociedade tá repleta disso De pessoas como vocês, ó Que não dão moral pra quem merece Mas enfim Eu não vou me estender aqui, não Chega Hum 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 Laiquinho Mano Mano, esse bagulho aconteceu comigo ano passado O quê? Cantadas? Ah, encantadas Que eu pedi pra vocês passarem pra mim Logo no finalzinho do vídeo No último segundo Eu cagaria na sua porta só pra puxar assunto KKK Mano Eu vi num vídeo do Ted isso Ele disse que funcionava Eu disse isso? Eu não lembro de ter falado isso não, mano Mas ó Funcionou Porque a pessoa riu Tá ligado? Já conquistou Eu acho que assim, mano Tudo que você foge um pouco do padrão Funciona mais do que você simplesmente colocar um foguinho Ou um olhinho assim Olhando pro ladinho, tá? Eu acho que sempre funciona Inclusive falar que você cagou na porta da pessoa Ó, mais um Like Tenente Olhote Só erra quem não acerta Ok, deixa eu ver Policial da gramática Jeito com G Pessoas Com C Mano, isso daqui eu vou lendo Vai me dando um negócio Vai me dando vontade de corroer Cabeleiro Olhete Imbigo Célebro Guando Ted com E Velho, é complicado O bom é que assim Isso daqui A gente não se depara tanto aqui no servidor, né, mano? A gente se depara com coisas Um pouquinho menos óbvias Mas que mesmo assim 2023 já era pra, né Pessoas terem Terem aprendido Isso daqui não é uma espécie de preconceito linguístico Não é O que eu tento fazer aqui É ensinar o básico, tá ligado? É o óbvio Policial da gramática Mas dicção Uma bosta Ah, aí você já me ofendeu Agora só Ó, quem falou isso? Você aqui, moça Que não sei nem o nome Eu não vou errar uma dicção até o final do vídeo Se eu começar a errar O Luan, ele vai colocar na tela Pra vocês verem Não vai ter nenhum número no cantinho da tela Ué, agora virou um desafio pra mim, mano Vambora Ted depois de perceber que só ganha viu Com o Johnny mesmo Se ele ter Um Aí, tá vendo? Mesmo se ele ter É se ele tiver, pelo amor de Deus, mano É se ele tiver Se ele ter Quando o Ted morre no Among Us Isso vira realidade A vingança de Johnny A série Vamos ver, vamos ver, vamos ver Johnny bravo Among Us verde Chris Quem é Chris? O Chris de Vigueiredo? Chris sente que algo está atrás dele Chris se vira pra trás Lá vem Ué E tudo começa por aí Chris Johnny Johnny Johnny, responde Quem tá aí? Ó Meu Deus do céu Que susto Não imaginava um tiro Você deu um tiro no Johnny? Encontrar patito Gente, essa série não é de terror O final é bom Por favor, não denuncie se você achou ruim Apenas fiz pra ver se melhorou em DC Calma, galera Vocês não precisam ficar com esse medo Na hora de postar aqui, não Tá de boa, tá? Ó, vou até dar um like aqui Agora continua, tá? Quero entender Porque não é possível que alguém seria capaz De dar um tiro no meu cachorro E passar impune ainda Eu depois de testar as cantadas Que vim no vídeo do Ted E acabar bloqueada pela pessoa que eu gosto Depende da cantada que você usou Porque lá, mano Pelo menos ali Umas 3% de cantadas dá pra usar Sério, algumas ali eram criativas E até bonitinhas Dava pra usar? Sim, você deve ter pego Uma cantada que fala de cocô Aí é complicado, né? Olha que lindo Que lindo, mano, Yuki Minha primeira postagem aqui Espero que gostem Eu adorei, velho Tá lindo isso aqui, mano Que verdade Muito bom Obrigado Será que dá pra gente colocar aqui Na foto de perfil do servidor? Tá lindo o Johnny aqui, né? Mas eu vou pensar O que vocês acham? Será que eu mudo? Se vocês quiserem que eu mude Eu mudo sem pestanejar Vocês lembram disso? Richarlison Richarlison é o homem Ele vai fazer 3 gols na Copa E fez, né? Fez 3 gols, não fez? Ou fez mais? Ele vai fazer 3 no total E eu fui conferir Manda pra mim que eu nem lembro mais 3 gols Aí Olha, isso me deixa um pouco com medo, tá? Porque eu já fiz algumas previsões Que não eram tão legais assim Como, por exemplo Falar que o mundo ia acabar em 2023 E me dá medo Quando eu começo a acreditar Nas coisas que eu mesmo falo Foto em que o Lucas Estava no fundo do poço Mas ninguém reparou Ih, meu Deus do céu Lá vem Como assim? Ah, entendi Memes literais Eu preciso, inclusive, gravar um vídeo sobre isso Vou dar exemplo aqui, ó Aqui tem uma página Memes ao pé da letra E aí é tipo assim, ó Vou sair com o meu namorado, mãe Cuidado, filha Os jovens de hoje em dia Só pensam em uma coisa Sexo? Sim E acaba aí Meme literal É literalmente isso Agora, o porquê que é engraçado Pelo menos da primeira É engraçado Eu já não sei Eu tenho dois lados Esquerdo Direito Enfim, já deu pra entender, né? Já deu pra entender Frases do Ted Que vão mudar a sua vida Parte 2 Ah, casa cai Mas eu não, mano A violência não educa ninguém Porque a violência só gera violência A que se faz é que se paga A que se faz é que se paga Nossa Essa frase é incrível, hein? Autoria minha Você vai tá caçando pelo em ovo A vida é triste pra quem entristece a vida Ah, vai brincando, mano Toma Tira meu sono, emoji de caveira O quê? Será que ele tá pensando em mim? O nome da comunidade do Ted é Bears ou é Famille? É, então Aí que tá, né, mano? É Bears É Bears Famille é alguma outra coisa Que eu não faço a menor ideia Mas eu não consigo mais parar de falar Famille A maioria dos começos do vídeo é isso Famille Eu quero que vocês me respondam, na verdade O que vocês querem ser? Famille? Bears? Ou só um ser humano normal mesmo? Só pra eu entender Comenta Mas você tem que entender que você tá errado Não, mas se a gente vamos conversar Você também A gente o quê? A gente vamos? Tá vendo? Não dá nem pra conversar com você Você não sabe nem usar as palavras corretamente Esse vídeo acho que é o que mais resume aqui, mano Nosso Memes She Real Mano do céu Que bagulho bonitinho Evelyn Rose Não Se você fosse um ser humano Você ia ficar orgulhoso Desse desenho que fizeram pra você aqui Cadê meu cachorro, inclusive? Ah, ele tá no outro cômodo Tá no outro cômodo Do apartamento gigante O Johnny pro Teddy Quando ele sabe que fez fechinho no lugar certo E vai ganhar fetisquinho É exatamente assim Exatamente assim Ele faz essa carinha, mano De dó E ele é safado, mano Porque se eu simplesmente ignoro Ele começa a me arranhar Ele começa a fazer assim Cavucar o meu braço aqui, né Que eu fico com o braço apoiado Ele cavuca Até eu começar a sentir dor E olhar pra ele Tá ligado, mano? E ganhar a atenção dele Mas é muito fofinho, mano Quando ele chega com essa carinha Eu já sei que ele fez alguma coisa certa Eu quando vou almoçar ou jantar E não tem vídeo novo do Teddy Posso te dar uma sugestão? Assiste os antigos Ou vai lá pro canal de games Ou vai pro canal de cortes Que inclusive vai voltar Com alguns shorts, tá? Durante o dia Mas isso é um papo pra outra hora Ele tá uns 45 meses falando Tá acabando já O quê? O ano é 2035 E você nunca viu o novo apartamento do Lucas? Eu também Nunca, nunca, nunca Já vamos fazer Um ano e dois meses, né? Que a gente tá nessa Um ano e dois meses Que eu comprei o apartamento, né? Mas que eu me mudei pra cá mesmo Tem 11 meses Obrigado Obrigado por isso Muito obrigado por isso Mas sabe o que é o pior de tudo? Que ele se soltou Quase que eu reedicção Ele se soltou Porque ele tá aqui, ó Ele tá no mesmo teto que eu Eu não aguento mais viver embaixo Do mesmo teto de um agressor, galera Opa Desenho bonitinho também Da Marcele Obrigado, Marcele Aqui também Olha que da hora, mano Eu 16 bits Obrigado, Analar Lindinho também, mano Bonitinho demais Aqui, Tommy Beba isso, meu nobre Mano Imagina só Sabor Teddy de Fanta Fica a dica Eu não vou falar, ó Pssst Não vou falar nada Tá aqui, ó Nem vou cobrar direitos, hein? Vai lá E aí, Lucas, o Max ganhou E você cumpriu Completamente mentiroso Não vou fazer isso, não Ah, esse aqui Eu cumpri Esse aqui é completamente mentiroso, mano Meu Deus, eu sei E existe isso aqui mesmo, mano? Mas é o seguinte Se por um acaso Max Verstappen Ganhar o campeonato mundial De novo Esse ano Eu vou comprar o jogo de cama dele Vou usar Vou deixar, mano Um mês Usando o jogo de cama Do Max Verstappen Mas só se ganha, ó Tá Eu não usei por um mês Mas eu comprei Tá aqui Comprei, mano Aqui, ó E sabe quem é que usa? O Johnny Johnny é o maior fã do Max Verstappen que tem Fanart do nosso calvo favorito Nossa, obrigado pelo carinho Deixa eu ver, mano Tem tudo aqui, hein? Todas as referências Inclusive a da Alberto, Bettina, Swag John Não Óculos do Like Óculos do Autotune Óculos do Respeito Óculos da Vergonha Alheia Esse menino aqui Eu não sei o que que é Xenilson Isaías Ah, eu acho que é o Manoel Gomi Acho que é o Manoel Gomi Olha aqui Meu carro da Fórmula 1 Da série que eu fiz de Fórmula 1 Muito da hora Muito da hora Açougue Lucas Criativo, hein? Nossa Senhora E por que que você colocou tomate nessa merda Sendo que é um açougue, meu querido? Eu sumindo de vergonha Depois de interpretar a mensagem errada E respondendo um bagulho nada a ver Vai Vai agindo com impulsividade aí, ó Tá vendo? Tem que ser mais leve, mano Tem que ser mais calmo Pra você evitar isso, ó Passar vergonha desnecessária Por que que eu meti um Uma lição de moral do nada? Aqui outro do Johnny também A mais bela maçã já vista Muito da hora Mas eu sei que é um tomate Viagem completa Cartão recusado Motorista do Uber Ah O que ele faz? Porque ele vai meter esse carro na parede Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá, beleza O motorista ele não ganha 12 reais da corrida E perde a vida e o carro Nossa Gente Ai, mano Adoro B&G Daraive É o nome do jogo Até de volta com o que aconteceu desse jeito aqui Que coisa boa Esse meme da Shakira Não é Shakira não, meu Deus do céu Joel, mano É maravilhoso Shakira Quero demonstrar a minha homenagem ao editor Tá aí Olha aqui, Lôzinho Homenagem pra você, mano Tá aí, ó Os youtubers Os editors Desculpa Desculpa rir disso, Lôzinho Mas não Eu acho que Não necessariamente Porque o Lôzinho, por exemplo Dá o exemplo do Lôzinho Ele é um cara que tem o horário ali dele Direitinho Regradinho, tá ligado? Ele não trabalha o dia inteiro Ele sabe a hora de parar Então O Lôzinho é um cara saudável Imagino eu Apesar de não saber Como é o Lô Nunca vi a cara dele, tá ligado? Mostra a sua cara aí pra galera, Lôzinho Vai lá Ele não vai fazer isso nunca Os egípcios já diziam O que eles diziam? Ainda bem que eu sei ler hieróglifos Aqui diz Olha, se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já têm feito Que a minha vida é só São de sacanagens Ó, 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 ó Ei, meu Deus do céu Ó a tatuagem Ó a tatuagem de cadeia Essa daqui ficou mais bonita Essa daqui ficou mais linda, mano Isso é triste Isso é triste, tá? Isso é lastimável Lamentável Isso é lamentável Triste Tadinho Minha alma saindo do corpo Depois de colocar a TED na TV E ver que é um vídeo de 2020 pra baixo Nossa, ali era complicado Era muita piada desnecessáriazinha Que não precisa Não precisa Tudo que eu faço tá errado Tudo que eu penso tá errado Tudo que eu faço tá errado Se eu faço isso tá errado Se eu faço aquilo tá errado Se eu converso com fulano tá errado Sim Vamos respirar Vamos respirar É que eu tenho muita preguiça De me levantar da cadeira Olha o nível de sedentarismo E não é zoeira Eu só não faço isso Porque eu tenho preguiça, mano Eu acabei de reparar Que o ano em doob de Undertale É idêntico ao Johnny Ele é? Ô, mano É um Spitz alemão É um Spitz alemão Ah, eu não sei se eu vou voltar A jogar Undertale Porque a primeira vez que eu joguei Vocês me xingaram Porque eu fiz uma escolha muito errada E tenho medo de ser xingado de novo Porque a comunidade de Undertale É uma comunidade bem... Você não pode errar Porque senão eu vou te matar Entendeu, mano? É isso Olha eu Lá ele Bonitinho, Dudinha Obrigado, hein? O Ted me julgando Porque eu escrevi uma palavra errada Mas ele não tem direito de falar nada Porque nem dicção ele tem Aham, dicção ele tem Mas olha quantinho que eu errei Pouco Pouquíssimas vezes Eu sou perfeito, quase Eu tava na pior Se eu estava na pior Você estava onde? Na classe econômica da pior? Agostinho Carrara Impressionantemente bom, né, mano? O editor toda vez que vê idosos dançando É uma música? Deixa eu ver É porque eu não sei que música é essa Deixa eu ver Coisa de Gabriel isso daqui, ó Eu vendo o último episódio de First to Fatum Ainda esperando saber onde tá o cachorro É verdade O cachorro simplesmente sumiu E ninguém falou nada Tem uma libélula aqui, mano Andando pra lá e pra cá Voando, no caso Me corrigi Senão vocês iam me reputar Ted não vai mais jogar jogo de terror Quem falou que não? De onde vocês tiram essas fake news, mano? Quem disse? Mano, eu só disse que eu vou voltar A gravar outros jogos sem ser de terror também Porque a gente tava numa leva muito grande De jogos de terror Foi only that que eu disse Abafa Eu não tenho mais promessas, né? Pelo que eu me lembre Não tenho mesmo Não tenho, não Olha só, mano Essa semana a gente tá bem de desenho, hein? A gente tá bem de desenho Esse daqui eu achei legal pra caramba Demais 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 Quem que mandou? O Tsujirou O Tsujirou Posso te dar um prêmiozinho? Você aceita? Um prêmiozinho meu Uma mãozinha dada aqui Só pra te agradecer? Porque realmente, mano Bonito 1869 Eu vou reencarnar 2023 Quem é essa pessoa do quadro, mano? Deixa eu ver 108 comentários Eu quero ver se alguém colocou o contexto Reencarnou um milhão de vezes mais lindo Esse daqui eu quis ler Só pra aumentar a minha autoestima Nome do app pra deixar a foto assim Portrait Ai Nome do modelo do CapCut Vou reencarnar Ah, tá Ah, tá Pensei que esse daqui era um quadro famoso Mas é uma montagem Olha eu aqui, ó Vai Fumando um vape E soltando pelo nariz Vai brincando Sun Moon Muito bom, mano Eu de Samurai Ah, Demon Slayer Eu tava querendo começar aquele anime do Que o Guilherme Briggs tava doblando E foi cancelado, né Independente disso O pessoal fala que é muito boa a série Tava pensando em assistir aquele lá Mas Demon Slayer é muito bem falado também Então se fosse pra vocês me indicarem Qual das duas eu começo? Qual seria? John Lone? Que título é esse? Eu que eu fui a única que percebeu John Lone? Ah, tá Tipo o violão do Johnny Ele adora aquele carinho ali no cantinho da barriga Mano Eu que eu fui a única que percebeu John Lone Mano, o que que eu dou risada desses bagulhos, mano? Por que, velho? Eu acordando às três da manhã porque eu tive uma ideia boa pra fazer meme Boa Adoro quando vocês se dedicam desse jeito, mano Acorda de madrugada pra produzir Entretenimento Tá bom, eu vou dar cheirinho então no John Lone Ah, mano, eu gosto desse humor meio quebrado Vou dar um cheirinho aqui Ah, como é bom ter o cheirinho de novo Tava tudo indo tão bem Ah, eu entrei no YouTube porque não chegou a notificação do TED Era só o Lucas enrolando pra soltar mais um vídeo É, hoje, por exemplo, eu tô dando uma enroladinha mesmo Porque é 7h47 e o vídeo ainda não saiu Porque eu tô gravando E preciso terminar thumbnail pra postar o vídeo É por isso que atrasa às vezes Tadinho, eu espero que ninguém tenha rido da cara dele, mano Porque daí ele vai ficar traumatizado Eita, meu Deus do céu Olha aí, mano Sabe o bagulho que eu gosto? Quando vocês fazem desse jeitinho assim Meio que fio a fio, sabe? Fica muito mais profissional Fica muito mais bonitinho Eu gosto quando isso acontece, mano Eu sei que dá mil vezes mais trabalho Mas, enfim, é por isso que eu gosto, né? Que eu sei que vocês se esforçaram Então eu me sinto feliz e amado Quem lembra disso aqui? O quê? É, mas esse começo foi um dos melhores Nossa, vocês reviveram agora Vocês reviveram agora, velho Sabe o que eu tô com saudade de fazer? Gravar vídeo de pé, mano Lembra quando eu tinha aquela mesa que subia e descia? Então, ela ainda existe Só que, no caso, não é essa daqui Essa daqui é uma improvisada, né, mano? Mas no apartamento novo Eu vou conseguir ter aquela, né? Que sobe e desce E vou gravar alguns vídeos de pé Eu me sinto mais animado, né? Tipo, a energia não vai caindo Conforme eu vou gravando Isso é bom Eu vendo que fevereiro já é quarta E não vai mais ter vídeo sábado e domingo É... É mesmo, mano Ah, então nesse clima já de tristeza Que eu me despeço de vocês E digo que até segunda, né, mano? Esse final de semana realmente não vai ter vídeo Mas assim, tem no canal de games Então, quem quiser assistir vídeo meu De final de semana Vai lá Não é de noite que saem os vídeos, tá? No canal de games É de tardezinha Vamos lá Vai ter vídeo nesse final de semana E segunda-feira A gente volta aqui, tá bom? Eu quero mandar aqui Um beijo pra vocês Agradecer por todo o carinho Todo mundo que assistiu Quantas vezes eu Fico com problema de dicção, mano? Certeza que menos de sim Certeza Isso eu tenho certeza Vou ver depois do vídeo editado Enfim, família Um beijo Bom final de semana Aproveitem o final de semana de vocês E até segunda Tchau